Música Meu nome é Ana Paula Simão Martini, entrei no Jiu Jitsu há um ano. O que me trouxe ao Jiu Jitsu foi os benefícios que ele poderia trazer para a minha vida, as melhorias. Me perdi. Música Quando eu me inscrevi para fazer, para mim foi um desafio porque eu tento vencer a barreira do síndrome do pânico. Então é uma coisa difícil para quem tem, eu não faço tratamento, é uma opção minha, sempre manter o equilíbrio da minha mente. Às vezes geralmente a gente consegue e aqui eu tenho conseguido bastante. Então eu acabei me matriculando, eu fiquei dois meses matriculada, numa turma da tarde. Vinha muitas vezes, sentava lá embaixo, ficava sentada no sofá e hoje eu vou, hoje eu vou e nunca ia, nunca acontecia. Então foram dois meses até que o dia que eu falei, ah, deixa para lá, não é para mim. E eu tinha o sonho de fazer uma luta desde que eu era pequena. Sempre quis fazer, mas é aquele negócio, não é coisa de menina, então não vai e já começou a barreira. E daí meu marido na verdade começou, vai, vai que eu acho que tem tudo a ver isso, vai te ajudar muito. O estímulo já começou em casa. E o primeiro dia que eu vim, eu vim assim extremamente nervosa, eu achei que eu não ia conseguir, na verdade eu não enxerguei nada. Eu lembro que eu vim, eu não enxerguei o tatame, eu não sabia direito onde eu estava, não sabia onde eu me posicionava, eu não sabia o que fazia. Mas eu entrei, eu lembro que eu não olhei para a cara do meu professor, que eu conhecia, na verdade, há muito tempo, já era professor do meu filho há mais de um ano. Mas vim com a cara e com a coragem, desde então nunca mais saí daqui, mas o começo foi bem difícil. Existe uma na Paula antes do jiu-jitsu e outra depois, desde o dia que eu entrei aqui no tatame, mudou totalmente o meu jeito de pensar, de conviver dentro da minha empresa, dentro da minha família, com as pessoas ao meu redor, tudo mudou. A autoestima da gente muda muito, até o simples fato de a gente ir hoje no mercado, a postura que eu peço hoje, a carne no açougue, é totalmente diferente do que eu pedia antes. Se antes eu andava de cabeça baixa, hoje não, jamais. A equipe tem uma família, na verdade, né? Me senti sempre acolhida, desde a recepção, todo mundo aqui dentro, professor, aluno, todo mundo acolhe a gente, tem um carinho, a gente vê o carinho do Jean com todo mundo, e não é só com um, nem com o outro, é com todo mundo. Ele faz um trabalho de campeão, mas não é campeão de tatame, de medalha, é campeão de vida, de lutas diárias, na verdade. Competir pra mim é um desafio. Na verdade, não era o meu intuito de competir, não tenho perfil de competidora, e acho que a maior surpresa pra mim foi o dia que eu decidi, do nada, vou competir. Eu fui pro primeiro campeonato, fui medalha de prata, pra mim eu fui medalha de ouro, porque foi uma grande vitória. Ah, esqueci de falar da minha graduação. Um ano, eu tô graduando, um ano, graduada? Do nada eu falei pro professor Henrique, eu vou pro brasileiro, e ele disse, eu só te apoio. Vamos buscar essa medalha. Não trouxe a medalha de ouro, que foi o que eu fui buscar, mas eu tenho certeza que eu trouxe muito mais do que isso, que foi o desafio, principalmente, eu acredito que eu me desafiei demais. E eu acabei sendo graduada lá, então, acho que é o sonho de qualquer pessoa ser graduada num campeonato desse. Tá recebendo a minha faixa azul, depois de um ano de jiu-jitsu, de tantas lesões que eu tive, e tantos medos, e tantas barreiras, foi bem gratificante. Eu acredito que eu conquistei a minha faixa. Não fui graduada na azul por graduar, eu conquistei. Ela não veio de graça, ela veio com muito suor e com muitos desafios. O jiu-jitsu hoje é a minha vida. Além da minha família, eu sempre digo que eu tenho Deus, em primeiro lugar, sempre. A minha família, o meu filho, meu trabalho, que é o meu ganha-pão, e o jiu-jitsu. Sem ele, eu acho que hoje, eu não conseguiria fazer nada disso. Que ele é que traz a tranquilidade e a paz, pra que eu possa desempenhar todas as minhas atividades como mãe, como esposa, como dona de empresa, tudo vem hoje pelo jiu-jitsu. Aí ficou bom. Tenho certeza. Eu tô vermelha. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo.